Pra frente, né? É, cara, tamo aqui na corrida do Philips. Eu pego bem que os caras cantam a vitória antes de começar, tá ligado? Pshhh, o respeito aí que a gente tá na corrida do Philips. Do Philips. Philips. Sante, Chora, Edbitch, Front, Reservation, Areia, vambora. Ih, legal que os dois se matam, não conseguem fazer nada, né, mano? Boa! Ai, eu ensinei, ó, Philips. Que trouxa, mano. Faz isso assim, Vinícius. Sei que ideia, hein, mano. Ai, meu Deus do céu. Oi, Vinícius. Não tem dinheiro pra fazer isso, né? Ai, nada a ver, né? Oi, Vinícius. Tá zuclinando a vida dos outros, cara. Nada a ver. É, ele fez aqui de novo. Eu acho que vai ter zuclinando. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele achar. Eu tô na minha cola aqui, ó. Pode ser o D.H. Eu tô quietinho, só, véi. Não, deixa ele, mano. Tá fodido na minha mão. Pode ir, amigo. Ó o medo, ó o medo. É melhor eu deixar você ir do que rodar. Rodar é muito chato, cara. É, porque deixando ele ir, você pega ele depois, né? Ah, não pega, hein, não pega, hein? Pega, pega aqui, ó. Ai, ai, caramba. Quase que eu rodei. Tô atrás de vocês, tá? Tô dando, tô dando pelo. Claro que tá. Ah, não. Putz, cara. Valeu de dizer. Tô em segundo aqui, mano. Não fiz nada e eu tô em segundo. Olha o toque. Claro que tá, né? Pô, você nem fala nada, né? Ah, meu Deus. Olha isso, cara. Ah, moleque. Jogo muito, véi. Ah, é, quando eu quero ganhar, eu ganho, cara. Porque eu sou minto. É, você é demais, né, cara? Eu sou eu, cara. Eu sou eu, mano. Eu sou eu, mano. Você, você. Meu carro, ele tem vergonha... Alheia. A tecla, ó. Rec, cara. Meu Deus. Pô, nega chorão pra caralho, tá ligado, véi? Foda. Sim, mano. Que legal, mano. Complicado, né? Que isso? Chora muito. Ao invés de gravar tudo esse negócio que eu tô fazendo aqui, de detalhes que eu falo mal dos amigos e tal. Não. É... Tudo bem, vou guardar aqui, cara. Vou guardar aqui a sugestão. Guarda aí. Guarda assim. Anota. Anota na sua listinha. É, eu preciso aguardar, né? É aquele momento que eu vou perguntar, eu preciso de alguma coisa, eu vou e dou uma olhada. É, você nem precisa perguntar. Meu Deus do céu, parça. Que isso? É muita treta. Não precisaria de alguma dica aí? Só pedir também, tá? Sim. Ó, claro. Obviamente, né? Quem que não quer uma dica do mito, né, Didi? Porra. Do mito, né? Do mito. Putz, eu acho que ele já fez essa corrida, hein? E eu acho que eu já errei essa corrida antes, hein? Eu já caí nessa corrida antes. Certamente. Essa corrida não é estranha, não, mano. É, não é não. É aquele negócio do John lá que você passou, já, Bim? Não é assim mesmo, não. É igual todas as outras, cara. Duma placa? Da placa, é. É, eu já passei, mano. É, eu também. Tô aí perto de vocês, hein. Tá, tá pertinho. Tô do meu lado aqui, ó. Tô aqui na segunda volta. Tito, mano. Esse carro aqui, ele, sei lá. Mano, o Didi é muito ruim, velho. Meu Deus. Esse carro sofre dos poltergeist do nada, cara. Poltergeist. Mano, eu pego mal quando o cara reclama do carro, tá ligado? Pelo amor de Deus. Não, e diz que o carro que não grava, a culpa é do carro. Ah, a gente já jogou esse vídeo. Já, mano. Já, tô falando. Pô, Guilherme, vou fazer umas coisas diferentes, né, Guilherme? É, mano. Assim não dá nada. Pô, Guilherme. Pode não, mano. Pô, fico aqui esperando as corridas pra ele poder gravar aqui de boa e tal. Não, o problema é que o Vinícius bota todos os que a gente já jogou na playlist, né? Fala a boca, lixo. Só reclama. Pega lá uma, ô, seu bicho. Já peguei, né? É repetido e tal. É, o cara não tem o que fazer, né? Aí, copiei é... É foda, né? Tem o que fazer, porque é a porra. É? Aí, pô, o cara... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer? Vai lá, é. Exatamente. É foda, é foda. Opa aqui. Opa aqui, mano. Opa aqui, mano. Pô, é muito sério do que fazer, né, Didi? Põei minha primeira XP, pô, que merda, mano. Mano, quem que assiste um bicho desse? Fala pra mim, que é o meu Deus. Quem que quer saber? Você é um bicho, você é muito bicho, chefe. Vou pôr uma XP aqui e tal. Aí, o próximo vídeo já sabe qual que é, né, Didi? Ah, claro, né? A X-Besta nasceu. Não, esse foi a primeira X-Besta de 2005. O próximo vai ser a segunda X-Besta de 2005. Pô, aí, ó, esse moleque é mito, velho. Tem que ter visão, né, cara? Esse moleque tem, cara. Porra, esse moleque é muito mito, velho. É, são quatro, né? Tem quatro vídeos já. Verdade, mano. Aí, depois, você faz todas as minhas X-Bestas nível máximo. Já era, dá mais um vídeo já, cinco, velho. Minhas novas X-Bestas defendendo. Pô, ó, esse... Mano, é mito demais. Depois, tem que fazer comparativa de defesa. Isso. Ô, Didi, você tem tantas ideias, cara. O que você não fazia para o seu canal? Ah, meu Deus, meu Deus. Boa pergunta, cara. Boa pergunta, né? Não, porque eu estou distribuindo o currículo, cara. Eu quero trabalhar nos Correios. É meu sonho. Vou apontinar o YouTube. Não quero mais ver o YouTube, não. Tudo bem, é um lixo. Valeu, moleque. Obrigado aí. Hã? Pode empurrar o moleque. Ah, pode fazer com os amigos, né? Nossa, que é isso? Mano, eu travei no ar como assim. Não, pô. O Jelly... O Jelly quis fazer o... O online no guardrail, cara. Você é louco. Caraca, que doideira, velho. Entendi nada. Entendi nada. Não, eu entendi. Você é bem burro, né, cara? Eu entendi perfeitamente. Ah, é o Jelly, né, mano? Então, tá normal. É, a primeira XB está nível 5, né, moleque? Ah, lógico. Moleque, mito. Eita, olha aqui essa licita aqui. Nossa. Vai, vai, vai. É que vocês não viram o meu vídeo de amanhã ainda. Tô top demais. É, se bem fosse que eu não ia escrever, né, cara? É, cara. É difícil, né? Eu comprei esse vídeo, não tem visto ainda, né? Comprei a estátua do Rei Bárbaro. Porra. Ah, não é mentira. Não queria falar nada não, mas... Nossa senhora. Não queria falar nada não, mas eu acho que... Acho que alguém copiou, hein? Acho que alguém copiou, hein, mano? Até o título, velho. Vou parar por aqui minhas palavras, porque eu não quero ser leviano, entendeu? Leviano? Jamais. Você só vai estar falando a verdade, meu amigo. Ah, viu? É aquele lance que a gente estava conversando naquela hora lá, entendeu? Não precisa de, não precisa de, tipo, rodeios, pô. A gente está entre amigos, pô. Epa, o Gelli tomou um NC, mano? Ah, que vergonha, Gelli. Também não, pô. Tomei um NC ainda aqui atrás. Nossa, é muito lixo, mano. NC, que NC é esse que eu passo? Que NC é esse, moleque? Isso é muito lixo, velho. Isso é um lixo. 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 Lixo.